Oi meus amores, está começando mais um vídeo e o tema é sobre verão. Quais são os essenciais do verão? Eu tenho seis itens que pra mim, assim, são essenciais do verão. Antes de eu falar quais são os meus itens essenciais do verão, se inscrevam no canal, deem like no vídeo que isso é muito importante pra mim. O primeiro item que eu amo, que dá pra você usar na praia, dá pra você usar pra sair, é o bode. O bode é muito, muito democrático. Tem com cortes, tem sem corte, tem com transparência, tem com a frente única pra quem quer estreitar o ombro. Tem aí de diversos modelos, várias cores. O bode não pode faltar na minha listinha de essenciais do verão. Outro item que não pode faltar pra mim no verão é vestido. Eu amo vestido. Por mim, eu usaria vestido todos os dias, porque eles são mega práticos, né? Você pôs uma peça, aí só pôs os acessórios e ó, vai embora, tá pronta. E no verão você pode usar vestido longo, você pode usar vestido curto, você pode usar vestido midi, com fenda, sem fenda e fica lindo, além de ser prático. Isso é uma peça super fresh. Outra peça que eu amo, até no inverno uso também, é o croupede. O croupede você pode usar com shorts, você pode usar com saia, você pode usar de diversas maneiras, por cima de camiseta. Então, são coisas que você pode usar e você pode aproveitar o croupede pra usar no inverno também, sobrepondo outras peças. Então, é uma peça super versátil que vale a pena também vocês investirem. Agora, não é uma peça, mas digamos uma modelagem que eu amo, e não só até pro verão, cintura alta. Então, tudo que é cintura alta, eu amo. Pode ser pantalona, pode ser pantacur, pode ser shorts de cintura alta, saia de cintura alta. Tudo cintura alta eu amo, porque aí eu consigo usar com blusa por dentro, eu consigo usar com croupede, eu consigo usar com body. Eu me sinto confortável usando cintura alta. Então, no verão, tudo eu tento usar com cintura alta. Até porque como eu uso muito croupede, eu gosto, e aí não aparece o umbigo, fica incrível. Então, quinta peça, penúltima, é saia midi com fenda. Eu amo saia midi, eu falo, sei lá, acho que tem uns três anos que eu falo da saia midi, fui uma das primeiras a usar. As pessoas falavam, nossa, como você consegue? Porque realmente era um comprimento que não era muito usado, as pessoas estavam acostumadas a ver saias curtas, então quando você alonga, né, põe mais comprimento. As pessoas no começo estranhavam, principalmente os homens, mas enfim, a gente tem que usar o que a gente gosta e se sente bem e segura. No verão, eu amo usar midi que tem alguma fenda, seja aquela fenda na frente, fenda na lateral. Eu acho que fica elegante e sensual na medida, sabe? Aí você dá aquela cruzada de perna, aparece um pouquinho de pele, fica maravilhoso. Então, eu acho que vale super a pena investir em saia midi com fenda, porque o midi a gente deixa o look, a produção mais arrumada, e a fenda a gente consegue trazer o sensual. E fora aqui a gente tem, né, uma saia que é super gostosa de usar no verão, que fica um look bem mais fresquinho. Última peça que não pode faltar no meu guarda-roupa de verão é flat. A flat é o sapato rasteirinha, sem salto, que você pode ficar confortável, pode ser uma mamule, pode ser uma rasteirinha de tirinha, pode ser uma só de colocar o pé, enfim, tem vários modelos. O importante é que seja sem salto pra você poder andar por aí, andar na praia, andar pra sair à noite. Porque, gente, verão é esse, verão é leveza. Esses são os meus essenciais que eu não vivo sem no verão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, porque toda semana tem muito conteúdo pra vocês. Um beijo enorme!